Música Ontem por acaso te encontrei, deu vontade mas eu segurei Mais uma vez junto com a gente no nosso show de bandas Hoje eu trago no nosso show de bandas meu amigo Lucas Rosa Uma grande figura, uma grande pessoa Você que é de Lagoa Vermelha vai recordar clássicos do Velho Cabanas E de tantos outros lugares que você já viu essa fera aí Mas você que não é de Lagoa Vermelha preste bastante atenção Porque Lucas Rosa faz esse trabalho aí nos bares aqui da nossa cidade Também da nossa região Ele vai falar um pouquinho desse projeto que ele vem realizando já há um bom tempo Combinado? E é o seguinte, nosso show de bandas todas as quintas Sempre com o patrocínio da Beauty Alessandra Telles Também a Black Cat Tattoo e Body Piercing São os nossos parceiros, são os nossos patrocinadores oficiais De todo o show de bandas de todas as quintas-feiras Meu amigo Lucas, boa noite, tudo bem? Boa noite, um grande abraço a todos os amigos da Lagoa TV Estamos aí então para fazer o tão esperado O tão esperado da live, né? Que bacana! Para você que está em casa, a gente já vai convidando para você Já vai lá pegando aquela cervejinha, pegando aquele chimarrão Pegando aquela caipirinha Fique à vontade Música boa para você Sucesso sertanejo Vai ter bandas Vai ter um MPB Vai ter de tudo na voz dessa fera aqui Tudo belezinha, querido? Tudo bem, então Chimitão? Temos certinho aqui Que beleza Vamos lá então, trazendo um bloco lá já A primeira? Vamos lá então Bora lá Para você, sucesso O que faz uma mulher na vida de um homem Comigo estava tudo bem até ela chegar Não conhecia solidão, nunca senti saudades Que droga o meu coração foi se apaixonar Perdi a minha liberdade E entreguei a ela Aos poucos um olhar de sangue se tornou rotina Não encontrava mais amor dentro dos olhos dela Meu coração se iludiu com aquela menina Mas voltei Galera, estou aqui de novo Voltei para os passos de meu povo Achei o humo da estrada Me encontrei De volta estou nas madrugadas Igual a lua e a noite Que moro sempre abraçada Os meus amigos se perderam Mas voltei Galera, estou aqui de novo Voltei para os passos de meu povo Achei o humo da estrada E encontrei De volta estou nas madrugadas Igual a lua e a noite Que moro sempre abraçada O jeito que você me olha Você me fascina Fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal Se tudo der certo assim Que bom, que bom Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Do jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe um dia a gente se encontra E a gente se ama Podemos sair por aí Fazer um programa legal E um fim de semana Curtir o tal, o tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom É que não temos sopro, né Fizemos na boca mesmo, né Show de bola Com certeza Com certeza Clássicos aí pra você curtir com a gente Pessoal lá no nosso Facebook Vai, já vai comentando lá Já vai pedindo a sua aí Que vai sair na noite aí Tá só começando, hein Tá só começando Bora lá Vamos dar um repertório Vamos dar um repertório então Um pouquinho aí Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Melhores Melhores Vivemos esperando Um dia em que seremos Melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para servir Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores o amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Pra sempre Lucas Para o pessoal que está nos assistindo Como que foi o início Quanto tempo faz que você está fazendo o barzinho Como é que foi o início Porque Lagoa Vermelha te conhece Sabe do teu trabalho Já ouviu você inúmeras vezes cantando Se apresentando Mas a gente também sabe o poder da internet E a gente sabe que vai muito além Quem não conhece Lucas Rosa Biografia pra galera Eu comecei Daniel Eu tinha uns 13 anos de idade Eu tocava violão Sempre toquei violão Daí tinha uma banda de rock Comecei com rock E daí O cara chegou pra mim E disse assim Cara tu Toca violão né Toca violão Não toca violão Toca abaixo E nós pisamos no baixista E fui Comecei a tocar Daí depois Em 91 Comecei a tocar Banda de pagode Também Fui pagodeiro Olha Vai sair hoje um pagodinho também Então tá Então assim Daí viemos pra cá Você é natural da onde? Eu sou de Roca Salles Nasci em Roca Salles Mas me criei em Mussum 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 Ah certo E daí eu vinha tocar num bar ali em Guaporé Daí tinha o Vitor Casarinho O Doutor Glad O Betinho Eles sempre vinham lá correr né Certo E aí me viram tocando lá E disse Cara nós vamos te levar pra Lagoa Vai os claques A gente trabalha com isso E estamos aqui cara Já tem bastante Eu vim tocar em 97 A primeira vez Primeira vez que se apresentou em Lagoa Vermelha Em 97 Em 97 Em setembro de 97 Olha Nesse mês Tá fazendo Um bom tempinho Um bom tempo mesmo né Depois veio embora Trouxe Sim Daí em 2004 Daí Trouxe minha mulher Acho que em 2001 Por aí Pra vir junto comigo Certo Ela chegou e se apaixonou Por Lagoa E aí nunca mais Aí bebeu água da Bica Não Demoramos no lado Daí não teve jeito Tivemos que ficar Que bacana cara E esse é um pouquinho Da história né Do Lucas Rosa Que se apresenta aqui Se apresentava Até antes da pandemia Nos bares de Lagoa Vermelha Como ele já mencionou Desde os anos 2000 né Que já vem se apresentando E trazendo um repertório Invejável Desde o pagode Do MPB Da bandinha Da gaúcha De todos os clássicos Aí E a galera Você já pode ver Já vai participando Aqui Já temos aqui Dezenas de comentários Muito obrigado A gente pede pra você Compartilhar Compartilha aí no seu face Manda lá O link Lá nos grupos Do WhatsApp Eu quero mandar um beijo Pra minha mulher Vou cantar Tá Vou cantar pra ti A Tatiana está aí Já ligada Um abraço pra vocês aí Tá pessoal Então é o seguinte Vai lá Vai lá Copiando o linkzinho Colocando lá nos grupos Do WhatsApp A galera que tá em casa Tá lá meio deprê Vamos ouvir música boa Vamos lá Bruno Marrone Boa Depois que você foi embora A solidão Entrou pra alguma porta Não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Não tenho paz Até o meu sorriso Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Na minha vida Vida vazia Eu não aguento Vida vazia Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Prova todo Teu aberto Bom dia, eu sou o nascente Vim pra contar Minha triste história Minha garota Me abandonou Numa exceção Te direi Sobre o céu de blu Sobre o céu de blu Sobre o céu de blu Eu vou rolar Com os bêbados Pelas ruas Se muda Sobre o céu de blu 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 só meu céu de planta só meu céu de planta mamma 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 baby onde está você aonde você foi me arranjo uma bebida forte e uma companhia na cama sobe o céu de planta só meu céu de planta sobe o céu de planta só meu céu de planta a fumaça cinza das fábricas dá peso na alma como se eu estivesse carregando 100 toneladas de ilusões sobe o céu de planta só meu céu de planta só meu céu de planta existe uma estrada que me leva ao meu destino só meu céu de planta só meu céu de planta sobe o céu de planta só meu céu de planta só meu céu de planta sober o céu de planta só meu céu de planta só meu céu de planta sobre o céu de planta e aí A CIDADE NO BRASIL